Cadê uma prenda que eu vou dançar com uma das pretas lá? Traz uma pra mim Vamos lá, me empresta uma prenda dessa Chega no papel e me empresta ela um minutinho Vai lá, essa é assim, ó, o assunto é gentileza Não me pergunte, sou de ficar alegre de rir Segue o rumo com o teu próprio coração Rosarás, perna, estrada, algo de verde E ouvirás o toque de cara e bem-vindo Pra quem chega a ter rosário ao fim da tarde E o que é bom, com quem vem de Uruguai é na de manhã Tem o som, com uma massa que é em tarde Tem o que é assim, ó, o Rio e a fuitão Ouvir o canto, galo e chesco brasileiro Nesta terra que eu amei, desempenho Nesta terra que eu amei, desempenho Sem forneca ou de rumo com o teu próprio coração E o que é assim, ó, o que é assim, ó, o que é assim, ó Ouvir o canto, galo e chesco brasileiro Nessa terra que eu amei de ser puri Quando eu vou ganhar a morte em ter meu campeão Elas morram as quebradas no Rio de Janeiro Eu sou um brasileiro bonito Eu sou uma perna e eu sou um brasileiro Alessandro Campos e o Brasil inteiro Amor com a minha mão É o canto da minha peste Vai dançando, vem E na hora de verdadeira que mereça O meu sol até pretende enardecer Alguns pontos roubará minha cabeça Para os pagos no momento de morrer E nos olhos vou levar em cantamento Desta terra que eu amei com devoção Cada anço que eu compõe é um pagamento E uma atividade aonde Canta, chutei! Vamos! Canta, chutei! Essa terra que eu amei de ser puri Correndo na casa de meu campeão Canta, chutei! Agora eu quero ouvir a plateia do Brasil Para os pagos no momento de morrer Canta, chutei! 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 Canta, chutei!